As rodovias de São Paulo registram todos os dias pelo menos um atropelamento. E algumas famílias vivem esse drama mais de uma vez. O meu nome é Selma, perdi o meu filho de 35 anos, o Tiago, vítima que foi atropelado por um motorista em alta velocidade. Ele era motivo de orgulho em Praia Grande, no litoral paulista. Alegre, exemplo de perseverança. Nas competições, sempre um dos mais aplaudidos. Até nos treinos tinha apoio dos moradores. Isso aí, Tiago, força, meu querido. Quem vê essas imagens nem imagina que Tiago descobriu o esporte por causa de um acidente, 12 anos atrás. Foi depois de um atropelamento que o deixou meses em cadeira de rodas e com o lado esquerdo do corpo paralisado. O motorista fugiu sem prestar socorro e nunca foi julgado. Quando ele ficou a primeira vez, ele falava, mãe, eu vou sair dessa cadeira de rodas, eu vou ajudar a senhora. Depois que recuperou parte dos movimentos, Tiago virou para-atleta. Superava a deficiência física e disputava corridas aqui na região, onde inclusive venceu várias provas. Mas na manhã de domingo, 8 de outubro, enquanto treinava para a corrida de São Silvestre, ele foi atropelado de novo aqui neste ponto. E dessa vez, não teve chance. Tiago corria pela ciclovia. Foi atingido quando atravessava a alça de saída da rodovia. Uma câmera de segurança registrou o acidente segundos depois do carro atingir o atleta. O motorista para, desce e observa a frente do veículo. Parece desorientado. Tiago está preso na roda. O homem liga para a polícia e para o resgate. Mas Tiago chega morto ao hospital. É difícil, né? Uma perda de um filho assim. Dessa maneira brutal. Ao lado da coleção de troféus, dona Selma não se conforma. O filho foi vítima duas vezes. E quantas vidas vai ficar por isso mesmo? Quantas vidas vai ser? Meu filho quase foi a primeira vez. Ficou impune agora. Quantas vidas. Esse rapaz não sabe que é a dor que eu estou sentindo. É uma dor forte. É uma dor que às vezes eu me sustento para não chorar. Como se arrasasse porque ele tirou um pedaço de mim. Meu filho era alegria. E você vai ver isso aí. Você só vem falando bem do meu filho era alegria. O motorista, que é funcionário da prefeitura da cidade, disse que Tiago cruzou a pista de repente. Ele prestou socorro à vítima, foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. E vai responder ao processo em liberdade. Nós o procuramos no prédio onde mora, mas ele não quis falar sobre o acidente. Para a família, que acredita que o motorista estava correndo acima do limite, restou a sensação de impunidade. O corpo foi atingido, a distância em que o carro parou e as marcas de preada que vimos no chão, ele não estava devagar. É a segunda vez. Quantos mais precisam morrer para parar com isso, né? De fato, a pessoa não sai de casa para matar. Ninguém sai de casa para matar. Mas a postura como a gente anda de carro, as coisas que a gente faz, a gente precisa entender que a sociedade é uma coisa só. que o que eu faço pode comprometer outra pessoa, pode acabar com uma família. Uma outra estrada, outra alça de acesso no Rio de Janeiro. E aqui, o raio caiu duas vezes sobre a mesma família. Um grupo de meninos brinca em uma poça d'água, às margens da rodovia Presidente Dutra. Eles pegam um impulso perto da pista, um deles quase atingido por um carro. Na sequência, Júlio César não tem a mesma sorte. O veículo vermelho acerta o garoto em cheio. Ele caiu praticamente morto no chão. 11 anos antes, quando Júlio ainda estava na barriga da mãe, um outro acidente já havia abalado a família. Às margens da mesma rodovia, o pai do menino foi atropelado quando andava de bicicleta. O raio bateu, poxa, eu fiquei muito triste. O pior que a dele foi pior do que eu, foi muito mil vezes pior do que a minha. Ao ver o filho no hospital, Sandro reviveu os momentos de desespero. Até hoje, ele carrega as sequelas do acidente que sofreu. Eu não consigo pegar muito peso, esse homem aqui começa a doer. Mas com o filho, foi mais grave. Eles falaram que se ele sobrevivesse, ele ia ser uma criança vegetativa. Não ia andar, não ia falar. Ia ser uma criança que ia viver em cima de uma cama para o resto da vida e depender de mim para o resto da vida. Depois de um mês na UTI, Júlio César começou a esboçar melhoras. Está numa cadeira de rodas e fala com dificuldade, mas se lembra de tudo o que aconteceu. Vinha correndo e bolava. Os edemas na cabeça e a falta de acompanhamento neurológico dificultam a recuperação. Já tem mais de um ano e meio que o Júlio teve alta e até agora a gente não conseguiu um neurologista para acompanhar. A luta da família agora é para que ele consiga atendimento adequado. É um caminho longo a ser percorrido e cheio de obstáculos. Mas assim como o pai sobreviveu ao atropelamento 11 anos atrás, eles acreditam que o filho também vai voltar a ter uma vida normal.